Acabei de editar, ficou muito legal Limpando a ca... Tô aqui fazendo... E esse é meu truque pra não chorar na seba Aqui, gente, tem uma seba picadinha Aqui, gente, tem uma seba picadinha Esse aqui é maravilhoso Eu amo esse mini processador aqui, ó Ele é da marca mundial Eu comprei ele na Casa de Vídeos, foi 50 reais Como eu não sou boba nem nada Eu botei agora dois dentinhos de alho aqui dentro E triturei tudo junto Porque aí, essa misturinha eu vou temperar a carne Vou fazer o arroz, fazer o feijão Tempo louco pra comer couve Eu odiava couve, mas depois que eu passei a fazer Eu... Tô achado muito, muito, muito Mas eu tô com muita vontade de comer, sério A verdade, gente, é que Eu gosto de tudo muito bem temperadinho E eu tenho o meu jeitinho de fazer a couve Por isso que agora eu gosto de comer Coloquei, gente, o negocinho ali na máquina Eu vou usar pela primeira vez Eu botei uma blusa de time do meu marido Vamos ver se vai dar certo Então, amores Eu tô aqui limpando a casa Não reparem minha cara, tá, gente? Não dá pra ficar maquiada, né, gente? Não rola Toda maquiada pra limpar a casa Né, então? Então, gente Eu já almocei, gente Modéstia à parte Ficou uma delícia Fiz um bife com couve, arroz e feijão E uma farinha Hum, muito bom Preciso de uma ajuda aí das minhas amigas Todo mundo aí que sabe Eu tô tentando salvar os vídeos Os snaps de ontem, de hoje Pra poder passar Então, amores Eu não tô conseguindo gravar 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 Não tô conseguindo salvar os vídeos Do snap Eu tô Quando eu clico lá em salvar Aqui no snap Então, amores Quando eu clico em salvar Aí fica salvando Escrito assim Salvando E a bolinha rodando Rodando Carrega Mas quando eu abro a minha galeria Amores Ontem eu tentei fazer isso Não consegui Hoje eu tentei duas vezes Não tô conseguindo salvar Alguém sabe o que que é isso? Por favor Quem souber Me avisa Por favor Que eu tô necessitada Gente, eu peço desculpa também Porque eu esqueci E teve alguns snaps Que eu gravei Ah, sim Então eu tenho que gravar retinho Assim, né? Pra poder ficar legal No canal do YouTube Tá bom? Então, amores Eu peço desculpas a vocês Eu sei que tem muita gente Que não gosta De quando a gente grava Assim, snap Na horizontal Mas Nem Jesus Não, amores Nem Jesus Agradou todo mundo Eu peço a paciência De vocês Mas quando eu passar pro YouTube É muito ruim De ver vídeo no YouTube Na vertical Fica muito melhor Gente Impossível Eu fazer faxina na minha casa Limpar a minha casa Tem que olhar pra lá, Erika E não ouvir uma música Sabe? Eu tô aqui Ouvindo Fernanda Brum Quem sabe aí todos, hein? Eu quero me apaixonar Eu quero perder o sono Outra vez Queimando o dia Amor por ti Eu quero sentir Eu quero sentir Teu grande amor Outra vez Eu quero perder o sono Outra vez Queimando o dia Outra vez Eu tenho sede Eu tenho fome Se conhecer os povos não alcançados Cobre-me com teu calor Vou te revelar o caminho Pois tenho sede Eu tenho fome Eu tenho fome Fome de ti Faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Transforma minha vida Transforma minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Remora minha vida Transforma minha vida Muda minha pessoa Eu estou aqui cantando E estou cheia de coisa aqui Esperando para me arrumar Para eu limpar Tem uma máquina batendo Uma opção de sapato aqui Para eu limpar Ui Gente, desculpa Tá minhas doideiras Mas tipo Quem nunca Quem nunca Colocou um som alto Para ficar dançando Limpando a casa Adorando Quem nunca Tá bom Se tu não gostou Da minha cantoria Só tu Passar aqui Tá bom Combinado assim Então tá gente Eu vou limpar aqui Porque senão não rola Um beijo Quero mandar beijinho Para todas as minhas Amadas e queridas Seguidoras Que mandaram Beijos e comentários Para mim aqui no snap Tá bom Falando que estão felizes Que eu voltei Gente, eu parei agora Para olhar os snaps Eu estou rindo horrores aqui Ah, meu Deus Vamos chamar de doida Garota doida Que fica cantando Na cabeça dos outros Youtube de beleza Bora guardar essa louça aqui Lavar essa louça Que tem uma pia cheia Me esperando, né Hum Essa aqui eu amo Quem aí gosta de um cafezinho de tarte Eu adoro Vou passar para você Já pedi uma dica Que minha mãe me ensinou Que para você que tem Cafeteira E gosta do café Bem quentinho Mas o café De estragar Minha mãe falou Não, dá super certo Pode fazer e tal E agora Meu café de cafeteira Sai super quentinho Eu tentei mais Eu tentei mais uma vez Salvar os vídeos Que eu Que Dos snaps Que eu gravei ontem E eu não estou conseguindo salvar Então agora O que eu estou fazendo Para conseguir Então O que eu estou fazendo Antes de postar Liberar no snap Eu já estou salvando o vídeo Eu estou fazendo assim Eu acho que De repente Os snaps de ontem Então amores Os snaps de ontem Eu não estou conseguindo liberar Não estou conseguindo salvar Na verdade Para poder colocar no youtube Então o dia Agora de tarde Para frente Que eu acho que eu vou continuar Se vocês ainda não conhecem A loja Mercado da Beleza Vale super a pena Vocês irem lá Para conferir É www.mercadodabeleza.com.br Gente, não esquece Que usando o código Erika Tucci Vocês ganham Um super desconto Acho que é 10% De desconto Que eles liberaram Para as leitoras Do blog Do canal Para vocês que me acompanham Estou muito feliz Em ter a oportunidade Sabe, gente De ter parcerias Assim com lojas É... Que Muitas pessoas Viram Meus amigos E minhas amigas Gente, se eu venho aqui E eu dou a minha cara Que é a tapa Para vocês E falo de uma loja Vocês podem comprar Tranquilamente Porque são lojas Assim que eu Após Amores Eu estou aqui No meu cantinho Eu vou escolher Alguns esmaltes Na minha bagunça aqui Porque aí minha manicure Vai vir aqui Para poder pintar minha unha Então eu vou escolher Eu queria, sério Levar a louça Antes dela vir Que fazer minha unha Mas eu não sei Falou que ela está chegando Aqui em torno de 4h20 E eu acho que já E agora? Ah, Erika Mas eu sou manicure E não tem esmalte E tal Não, gente Não tem esmalte E tal Não, gente Não é isso Ela tem muito esmalte Mas eu tenho esmalte E eu não uso Então quando ela vem Eu sempre gosto de usar As minhas cores Gente, esses dois Esses dois esmaltes São os meus esmaltes da vida Eu amo esse daqui Que é o Arábia Da Risqué E esse Nude Aqui também da Risqué São a minha paixão Esses dois Então Eu acho que eu vou pintar Com esse aqui na mão Mas a minha cor Gente, ela já está Eu acho que já está acabando Eu acho que eu vou usar O esmalte dela Ela tem Esmalte aqui Amores, eu não mostrei Para vocês Mas as corujinhas Que eu comprei ontem Eu botei aqui nessa parede Ficou bonitinho, né? Ficou fofo A parede branca A lisa deu um charme Eu vou tirar essa planta daqui Então, amores Eu vou tirar esse jarro daqui Porque eu estava sem espaço Para colocar E eu coloquei aqui mesmo Ficou legal E a outra corujinha Eu botei aqui Essa linda Rosinha Aí eu botei ela aqui Coloquei o negocinho da O Emotion Como é que fala isso aqui, gente? Essas bolinhas aqui Gente, eu estou com uma blusinha Com essas carinhas Que são super É fofinha demais E a bandejinha ficou aqui Mas eu coloquei Só acredito Porque aqui minha penteadeira Está uma bagunça Sério Vídeo novo Vídeo novo No canal Acabei de liberar Esse videozinho aqui Falta só fazer a capa Mas eu já liberei Limpando o AP Organizando o meu cantinho Espero que todas vocês gostem Ele é baratinho Gente, estou aqui Mais uma vez Gente, eu fui na casa De algumas amigas Aqui no condomínio E me enrolei toda Eu não deixo que vocês gravam a snap Gravei lá na casa da minha amiga Aí eu peguei Minha manicure Vê aqui Fez minha unha A minha cor preferida Do momento Que eu amo Essa cor É a Arábia Da Risqué Então, gente Aí Eu fiz minha unha E tal E fui na casa De algumas amigas Aqui Eu recebi algumas coisas E eu vou tomar banho Agora E vou tomar banho Agora E eu vou mostrar uma coisa Para vocês Olha aquilo ali Quem quer ver o que tem ali Gente, fica muita coisa no meu boxe Eu deixo gelzinho de limpeza Eu deixo creme esfoliante corporal Sabonete íntimo Deixo vários produtos Tenho várias máscaras no meu boxe Máscaras rapidinhas Porque eu acho indispensável Fazer tratamento no cabelo Com essas máscaras Vaptivult Então Se vocês gostaram Desse título Desse também Que eu vou gravar de vídeo Curte pra mim bastante aí Fala, comenta Outra coisa, amores Eu estou tentando salvar os snaps Para poder liberar No canal Para vocês E eu vou liberar os snaps Gente, todo domingo Tá bom? Então Eu vou ver a participação De vocês lá no domingo Nos snaps da semana Tá bom? Um beijo, gente Para vocês Eu vou correr agora Para me arrumar Que eu estou atrasada Tá bom? Tchau Fala sério, gente Eu adoro o cantinho Até o sul Todo mundo quer abrir Para ver o que tem aqui dentro Sério, produção Eu estou aqui Vou abrir a caixinha Agora com vocês Não reparem Minha cara Mal lavada Meu cabelo por alto Mas é a realidade da vida Então vamos ver, amores O que que tem Jesus Ai, meu Deus Gente, sério Eu estou louca nessa embalagem É linda, linda, linda Linda, linda Gente, o que que é isso? Amei, amei, amei De paixão, gente Vamos ver o que que tem mais aqui Gente, olha esse kit Gente, eu vou chorar aqui Olha esse kit Banho de verniz Gente, eu estava louca Para testar isso aqui Vocês não tem noção Aqui, gente, é um Leivin 5 em 1 Olha, gente O Edson mandou todos os produtos Bem embaladinhos, ó Mas esse daqui Vazou um pouquinho Mas não tem problema, gente Olha o que que é isso? Ele me mandou o fracionado Olha esse shampoo aqui Que é a Lisa da Sweet Profissional Bem legal Tem passo a passo Aqui multiplicando tudo O produto também, gente Olha que legal esse produto Diz aqui que é um shampoo Realinhador orgânico Aí tem um papelzinho Aqui, ó Falando Aí deixa eu abrir Ai, ai, ai Que produto aqui Que diz, ó Que é o primeiro shampoo Realizador orgânico do mundo A salvação rápida para seu cabelo Cinco olhos orientais Jesus Já estou louca Essa sacolinha O shampoo Aqui, ó Zarref Cosméticos Eu acho que é assim que fala, gente Deixa eu abrir Vamos ver Olha Antes e depois Oi, amores Boa noite Tudo bem com vocês? Desculpem minha cara feia aqui Meu cabelo todo bagunçado Gente, eu estou passando rapidinho Estou falando baixo Que está de madrugada Para dar um recadinho para vocês, tá? É porque eu tinha combinado com Eu tinha combinado, gente Que eu iria liberar o Snap Vlog da semana No domingo, que é amanhã Mas eu ainda não consegui passar os vídeos Eu ia fazer isso hoje Quando eu chegasse do trabalho Mas eu cheguei muito cansada, gente Eu não estou com cabeça para poder passar Então, gente, eu estou muito cansadinha Então, gente, eu estou muito cansadinha Na verdade, eu não estou com cabeça, sabe? Para poder passar vídeo para o computador Eu vou editar e colocar para o YouTube amanhã, tá bom? Amanhã, gente, eu trabalho E eu tenho que sair ainda mais cedo de casa Eu vou tentar dar umas voltinhas Para poder treinar mais um pouquinho Já que minha prova do ano Então, gente, eu peço muita compreensão de vocês E em breve o Snap Vlog vai estar no canal, tá bom? Combinado? Então, agora eu vou comigo Um beijo para todo mundo, tá bom? Uma boa noite E aí E aí E aí E aí E aí